O Ministério Público de Goiás desarticulou uma quadrilha que recebia propina dentro dos presídios aqui do Estado. Nessa investigação chamada de Operação Regalia, quatro pessoas foram presas e outras seis prestaram esclarecimentos. Durante toda a manhã, policiais chegavam à sede do Ministério Público Estadual. Na Operação Regalia, deflagrada pelo MP, foram presos três ex-agentes penitenciários e um que ainda está na função, mas foi afastado do trabalho pela Justiça. Seis pessoas também foram levadas para prestar depoimentos, entre elas o ex-superintendente da Segurança da Administração Penitenciária, João Carvalho Coutinho, e o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional, Jorimar Bastos. A investigação começou há mais de um ano. Segundo os promotores do Grupo de Combate ao Crime Organizado, os agentes cobravam dos presos por benefícios, como sair do presídio escoltado para visitar parentes em casa. As cobranças de propinas que já foram detectadas e comprovadas, documentalmente inclusive, se davam tanto mediante dinheiro, em espécie, mediante repasse de cheques, mediante entrega de bens de valor, e eram feitos para concessão de benefícios, tanto previstos na legislação penal, na lei de execução penal, como a transferência de um reeducando, de um preso, de uma unidade prisional para outra, como também para benefícios sem respaldo legal algum, como saída da unidade prisional para uma ida em casa, residência, isso escoltado pelos próprios agentes prisionais. De acordo com o Ministério Público, os pagamentos eram feitos em dinheiro, cheques e até carros. Agentes teriam chegado a negociar benefícios no valor de 500 mil reais. A entrada de dinheiro nos presídios é apontada pelos promotores como facilitador para a corrupção. É uma quantidade enorme de dinheiro que nos relatam de que chega a ter 20 mil reais em uma cela. Então é uma questão que precisa ser enfrentada, eu sei que já vem de longa data, mas precisa ser enfrentada de uma forma séria, talvez até pela legislação, porque a legislação federal permite a cantina dentro de presídio para suprir o que o presídio não possa dar. Mas em nenhum momento fala em quantias em dinheiro, valores em dinheiro. As provas constantes no procedimento de intervenção criminal são contundentes e até vergonhosas, na verdade. São vergonhosas porque mostram, denigrem a imagem dos sérios agentes prisionais que nós temos, dos concursados, dos não concursados, dos honestos. A maioria. Que são a maioria. Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, Caturá e em Umas, Aparecida de Goiânia e Lusiânia. As investigações do esquema de cobrança de propinas nos presídios goianos ainda vão continuar a partir dos depoimentos e da perícia de tudo o que foi apreendido. A investigação teve início faz um ano e pouco, mas não teve a conclusão dela, ainda não está definida. A gente vai ter provavelmente algum desdobramento a partir dessa operação de hoje, da análise do material que foi apreendido e da conclusão das oitivas do que não foi feito ainda. A gente vai ter provavelmente o que foi apreendido e da perícia de tudo.